É o bicho Ele vai me encontrar esperando Que o destino revele em mim Os segredos que tem pra me contar Há tanto tempo que eu te quero no meu lado Nossos caminhos não haviam se cruzado Meu coração bate mais forte na emoção Que tem você pra mim Aquele grito que era preso na garganta Se transformou e a nossa vibração é franca Cante comigo pra dizer a todo mundo Esse nosso amor É o bicho É o bicho Vou te demorar Meu cor de lençol É o bicho Tem xingi a cara chel Tampuri e Sammya no verão Tem xingi a cara chel Tampuri e Sammya no verão Manqueira, venho, sábio, corixão O horizonte, rosa, no vento e no mar A alvorada fecha a fantasia Vai assaltar, cair em minha dona Bahia Quando ele ganhou As igrejas ouro no piloto Viver os terrenos de magia O egoado anunciou o novo dia Nessa terra fascinante A capoeira foi morando O mundo se engana Com as cantigas que fazem sonhar O mundo se engana Com as cantigas que fazem sonhar Lua cheia, lua cheia Leva a jangada pro mar Oh sereia, oh sereia Com as cantigas que fazem sonhar Das estrelas Com as cantigas que fazem sonhar Com as cantigas que fazem sonhar O mundo se engana com as cantigas que fazem sonhar O mundo se engana com as cantigas que fazem sonhar O mundo se engana com as cantigas que fazem sonhar O mundo se engana com as cantigas que fazem sonhar O mundo se engana com as cantigas que fazem sonhar Vem, 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 meu coração Que contém ser mentira, minha mente te fez menina No mundo de recordação Abraçei, aborou e frial, fiz meu carnaval Establaçando toda minha emoção Oh, praça hoje, tu és imortal Meus braços de papar, o samba A tua fonte é outra que o pão Uma gármica, de peito mais jurídico Cantando a briga, o som do rebação Corrego, recorrego, bandeira e tamborim E lindas baianas, o samba gritou assim Corrego, recorrego, bandeira e tamborim E lindas baianas, o samba gritou assim E passo a passo, no compasso O samba cresceu Na cantelária Construiu seu apoio As bolinhas em loja Corrego, recorrem para os olhos do prazer Perdei passagem Que os mulheres se detêm As africanas Vivo a dor original E eu acharia manchar Vem me vencer no visual Vem meu amor Vem meu amor Manda a tristeza ir embora É carnaval Corrego, recorrego, recorrego, recorrego E lindas baianas, o samba gritou assim E lindas baianas, o samba gritou assim Descontrando jes benefits Descontrando, gente esbanda E com a Ritá Primeira Com a Ritá Não dá isso, cara E a gente é isso aí O P.O.Aali Com a Ritá Banda ação Feira